A história da Anjo começa em 1979. Portugal ainda vivia os primeiros anos de democracia, quando um grupo de empreendedores, ainda a despontar para a atividade empresarial, decidiu reunir-se em torno da chamada Aula dos Jovens Empresários. À data, tratava-se de uma estrutura informal e, por isso, insuficiente para fazer face aos entraves que se colocavam à criação e expansão de empresas em Portugal. Durante os sete anos seguintes, o grupo lançou as bases para fundar uma verdadeira associação, de forma a poder defender os anseios do empresariado jovem. No ano da entrada de Portugal na CIE, 29 de julho de 1986, nasce finalmente a Associação Nacional de Jovens Empresários. Desde o seu nascimento, a Anjo começou a promover o empreendedorismo, apostando em cursos de formação, versando o tema em ações de divulgação de instrumentos de apoio a jovens empreendedores e em iniciativas de valorização pública de todos aqueles que querem pôr em prática as suas ideias de negócio. Já consolidada, a Anjo assistiu ao nascimento de marcas como Portugal Fashion Formação, Academia dos Empreendedores, Sabores de Portugal, Regata Atlântica e Centros Empresariais. Exemplos da capacidade empreendedora da associação para inovar com qualidade e profissionalismo nas mais diferentes áreas. Mas foi em 1997 que a Anjo viveu um dos seus momentos mais altos com a criação da marca Academia dos Empreendedores, iniciativa apoiada pelo IFP. Com esta marca, a Anjo pretendia mobilizar os jovens portugueses para a necessidade de uma nova consciência empreendedora. Hoje, 30 anos passados desde o aparecimento da aula dos jovens empresários, a Anjo pode orgulhar-se de ter contribuído significativamente para operar no terreno, junto dos jovens, a construção de massa crítica ao nível do empreendedorismo e de ter assim ajudado a contagiar os setores mais dinâmicos da sociedade portuguesa com esta atitude perante a vida. Conhecedora de uma das principais lacunas do movimento empreendedor português, a qualificação dos seus protagonistas, a Anjo, ocupa-se atualmente na promoção do empreendedorismo integrado qualificado, disponibilizando um conjunto de iniciativas que permitem aos jovens portugueses adquirir competências e consolidar uma atividade empresarial. Neste sentido, a Anjo desenvolveu o PIF, Plano Integrado de Apoio ao Empreendedorismo, Formação e Ensino, um programa de orientação estratégica que contempla 17 iniciativas atualmente desenvolvidas no terreno junto dos jovens. Iniciativas essas organizadas segundo quatro níveis de apoio aos empreendedores. Apoio à sensibilização, apoio à criação, apoio à expansão e apoio informativo. Em 30 anos de história de empreendedorismo, alguns momentos marcaram a vida de Anjo. Desde logo em 1979, com a organização do primeiro movimento de empreendedores designado à Aula dos Jovens Empresários. Em 1986, o nascimento da Associação Nacional de Jovens Empresários e a criação do primeiro sistema de incentivo de apoio à iniciativa empresarial dos jovens. O FAIS. Em 1997, com o lançamento e a promoção de um programa pioneiro de promoção e apoio do empreendedorismo junto dos jovens portugueses, suportado por cinco iniciativas anuais de dimensão nacional. Em 2003, teve lugar a democratização do empreendedorismo através do lançamento e promoção do conceito de empreendedor por conta própria e por conta de outrem, suportado por oito iniciativas anuais de dimensão nacional. Finalmente, desde 2016 até agora, a Anjo tratou do lançamento e promoção do conceito de empreendedorismo integrado, suportado por 17 iniciativas anuais de dimensão nacional. Como associação que gosta de acompanhar de perto os jovens empreendedores, aqui ficam alguns testemunhos de participantes da iniciativa Prémio do Jovem Empreendedor. Critical Software. O prémio foi muito importante no início porque nós estávamos a começar com todas as inseguranças e com todas as angústias normais de uma empresa que está a começar. E o prémio deu-nos não só uma grande visibilidade externa, o país passou a conhecer-nos de alguma forma na partir daquele momento e também serviu como motivação interna muito grande. Nós nos sentimos mais motivados para avançar, para seguir em frente e sermos mais ambiciosos. Portanto, eu diria que o prémio foi um milestone-chave na vida da empresa. Evolui.com Hoje é Evolui.com, mas foi um projeto prodígio na área das produções digitais online que ganhou o prémio da 2ª edição do Jovem Empreendedor do Ano. EcoAlga A EcoAlga apresentou em 1998 um projeto inovador de agricultura subaquática e foi distinguida pela Anjo nesse ano com o prémio na área do Ambiente e Recursos Naturais. Foi esse prémio que serviu de alavanca para novos projetos como o Centro do Mergulho. NetVita O prémio de Jovem Empreendedor foi bastante importante para nós, no sentido em que, sendo uma empresa que estava no arranque, nos deu uma importante credibilidade no mercado. Esse foi o principal fator-chave. O facto de termos ganho um prémio de uma categoria que existiu a partir daquela época. E esse foi o fator realmente determinante, o fator importante, o facto de nos ter credibilizado para o mercado que iríamos começar a enfrentar agora. A minha área de formação é de Engenharia, o qual nada se sabia de gestão de empresas e a Anjo teve um papel importante. Em 2001, candidatámos ao prémio da Anjo, prémio de empreendedores. Tinha surgido a ideia de um sistema informático na área da metodologia de pré-embalados e ganhámos o prémio de inovação, na categoria de inovação, em 2001. No fundo, foi um reconhecimento do trabalho que estávamos a desenvolver e foi um grande estímulo para desenvolver a nossa atividade no futuro. Foi na altura em que a empresa estava a arrancar, portanto, foi um grande incentivo e foi, de facto, importante, quer pelo projeção mediática que teve, quer pelo incentivo monetário que significou. Central Casa O prémio de Jovem Empreendedor foi fundamental no nosso crescimento. Isto, por uma certa forma, foi o catalisador da empresa. Em 2004, o prémio tornou realmente a empresa conhecida, deu-lhe notoriedade e deu-lhe algum tipo de, podemos chamar, certificado de qualidade. Passamos a ser reconhecidos em empresas grandes, como a Portugal Telecom, como a Ziemanns, como os grandes players do mercado. Penso que só temos a dar os parabéns à Academia dos Empreendedores. Continuem com todas estas iniciativas, que venham muitas mais e melhores, porque penso que todos nós temos a ganhar. Portugal, todos os jovens licenciados, recém-licenciados, do ensino secundário. Penso que é muito importante e, mais uma vez, parabéns. Active Space Active Space Technologies é uma empresa que começou na Holanda, na incubadora da Agência Espacial. E, essencialmente, fornecemos serviços de engenharia mecânica e eletrónica, portanto, desenvolvemos sistemas ou qualificamos sistemas para satélites e para aviões. O ANGES e associações do género são, obviamente, importantíssimas para dar algum apoio, se calhar mais a nível de gestão, a estas empresas para crescerem. Parabéns à ANGES pelos 30 anos, ao pessoal da ANGES, e continuem a apoiar as empresas novas a constituir e aquelas que se estão a desenvolver. A Biosurfite é uma spin-off da Universidade de Lisboa. Nós desenvolvemos um novo produto de testes médicos, de análise ao sangue. Eu penso que o papel da ANGES é um papel também importante, de, por um lado, dar ferramentas, apoiar pessoas que têm a vontade, mas que, por vezes, não têm todo o know-how para montar o negócio, como também de chamar a atenção, de parte de outros players, do trabalho que está a ser feito por vários empreendedores. Eu queria dar os parabéns pelos 30 anos e os votos que continuem também empenhados em estimular o aparecimento de novos negócios e de empreendedorismo em Portugal. A ANGES tem identificado, apoiado e promovido, as jovens promessas do mundo empresarial português. Estima-se que, no último ano, a Academia dos Empreendedores tenha contactado diretamente com um total de 259.318 jovens. Para além disso, a ANGES também reconheceu e distinguiu publicamente homens que, ao longo da sua vida, se afirmaram pela atitude empreendedora, irreverente e proactiva. Por fim, deixamos algumas palavras do Presidente da ANGES. O empreendedorismo em Portugal tem uma história. A ANGES orgulha-se de ter introduzido no léxico nacional esta palavra, tantas vezes mal pronunciada e, muitas vezes, mal compreendida. Nós temos muito respeito em relação à palavra empreendedorismo. Achamos que ela não pode ser dita em vão, não pode ser uma palavra vã, não pode abrilhantar discurso, tem que ser uma realidade prática. Para nós, empresários, o empreendedorismo é uma prática do dia-a-dia. Sob o risco de, quando deixarmos de a praticar, deixamos de o ser, deixamos de ser empresários. Mas esta palavra empreendedorismo, no início, passou por agitar vontades, despertar vontades adormecidas de criar empresas. Passou por uma fase de atitude, passou por uma fase que nós apelávamos à ideia de criar o próprio emprego. E por isso era, sobretudo, uma questão motivacional. Numa segunda fase mais madura, que é esta que nós agora estamos a fazer, a transição, que será o empreendedorismo 2.0, é uma fase em que já não basta a atitude, já não basta o ousar. É preciso saber como. É preciso talento, é preciso vocação. Já não dizemos, cria a tua empresa, hoje dizemos, cria a tua empresa, se tiveres qualidades para isso. Se não tiveres, tenta adquiri-las antes e depois cria a tua empresa. Esta fase é uma fase que exige, por isso, uma qualificação. Por analogia, há 500 anos atrás, quando os nossos descobridores se colocaram com ousadia naquelas caravelas, eles tinham a atitude, tinham a ousadia de ir, mas não teriam chegado longe se não soubessem para onde ir e, sobretudo, por onde ir. Eles tinham também os instrumentos, tinham a bússola, o astrolábio, as cartas de navegar, tinham-se formado na escola de sagas, por isso estamos a falar de um empreendedorismo qualificado que resultou em alcançar portos que antes eram desconhecidos. Também, hoje, a ANJ orgulha-se de continuar esta saga de 30 anos de empreendedorismo em Portugal, passando para esta fase mais qualificada, mais exigente também, que só é possível, de facto, de uma lógica vocacional, de uma lógica, para além da atitude, saber o que fazer e como fazer. Nesta fase que estamos a entrar, a ANJ tem um desafio, tem uma missão, e a missão é alterar a situação atual das empresas em Portugal, ajudar a alterar. É preciso conhecer bem o perfil das empresas. Em Portugal, das 322 mil empresas que existem, metade apenas fatura até 150 mil euros. É pouco para um país que quer estar na primeira divisão da economia. Por isso, aquilo que podem contar com a ANJ é esta vontade de ser uma locomotiva para ajudar a qualificar o tecido empresarial português, apoiando cada vez mais estes projetos, fazendo com que ganhem escala, com que ganhem dimensão no mercado. Hoje, os jovens empresários não pensam, quando criam as empresas, não pensam na sua paróquia, nem sequer na sua cidade. Pensam no mundo. É essa a essência da internacionalização, é essa a essência da economia à escala global. e a ANJ estará cá para dar asas ou ajudar a ganhar asas a todos aqueles que continuem a querer voar. Fica também uma palavra de especial apreço e agradecimento dirigido a algumas entidades e empresas, que se têm associado a esta missão da ANJ, contribuindo decisivamente para manter vivo um Portugal mais empreendedor e com mais futuro.